Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje vou mostrar para vocês como que funciona o sistema de logs da Rondata, vou mostrar para vocês como que a gente grava o log do seu carro e como a gente faz para ler depois do notebook as informações que o Rondata gravou, tá? Vamos lá, é bem simples na verdade. Então pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, estou com o Rondata na mão, com o carro desligado, a gente vai plugar a porta BD2, que no Civic SI 2007, 2011, fica aqui embaixo, tá? Se tem outro modelo de carro, a porta está em outro local, geralmente fica ou na coluna ou embaixo do painel aqui, tá? Então vamos conectar aqui embaixo, é meio ruimzinho, peraí que eu vou conectar aqui. Conectei aqui, estou com o cabo plugado, ainda com o carro desligado e ela fica piscando os LEDs, ó. Isso significa que ela está conectada, mas está sem energia, só a comunicação que está alimentando ela. A partir do momento que você vai ligar o carro, deixa eu pegar a chave aqui. A partir do momento que você liga o carro, deixa eu ver aqui. Só ligar a chave, na verdade, de ignição, ela já fica assim, acesa direto. Eu botei aqui no cantinho para não atrapalhar, se não ficar com o fio aqui passando, mas você pode botar em qualquer lugar, está solto. E ela está funcionando, tá? Com o power. Nesse momento, ela significa que ela está com a comunicação ok, você pode transferir mapa e tudo, mas hoje a gente vai gravar o log, tá? Que na verdade, é só você pegar aqui, ó, esse botão data log e segurar por uns dois segundos, ó. Um, dois, soltar. Data log acendeu e começou a piscar. Isso significa que eu já estou gravando o log. Vou dar uma aceleradinha aqui para vocês verem. Ó, pegou uma mão só, então está difícil, tá? Vou dar uma aceleradinha só para gravar o log, ó. Segundinha mesmo. Pronto. Aí para parar de gravar o log, que ainda está piscando aqui, você vem aqui e aperta uma vez. Ponto. Parou de piscar. Para desconectar ela, você vai lá e desliga o carro primeiro. Você vai ver que ela vai apagar, começar a piscar ali o power. Viu? E agora você pode chegar aqui e puxar na porta o BD2. Um gazinho bem ruimzinho. Pronto. Agora vamos no computador, colocar lá e ver como é que ficou o log. Então, pessoal, você vai abrir o ROM Data Manager no seu notebook. Vai pegar um cabo de USB desses de impressora, que é a conexão aqui na porta da ROM Data, e plugar. Quando você plugar, ela vai ficar assim, ó. Com o power ligado e o USB aceso. Significa que você está conectado via USB. E agora vamos aqui para o computador. Então, pessoal, depois que você conectou a ROM Data no computador, aí abriu aqui sua ROM Data Manager, você tem que vir aqui, ó. Flash Pro, essa orelhinha aqui. Essa orelhinha é tudo que está na ROM Data. Significa que são as configurações que estão salvas na ROM Data. Essa orelha aqui, tá? Deixa eu apertar aqui. Então, eu até abriu aqui, né? Na orelha é Data Log. Tem várias orelhinhas, ó. Flash Pro, as informações da ROM Data. Os mapas que eu tenho. O log. Para quem está registrado, histórico de carros, está tudo aqui, tá? No caso aqui na orelhinha Data Log, é que você vai achar o seu log que você registrou, né? Aquela acelerada que a gente deu, tá? Só que é o seguinte, como eu falei para vocês, a ROM Data não é a sua injeção programável. Ela apenas é uma interface de comunicação. Então, ela tem memória, tipo como se fosse um computador. Mas ela tem memória, espaço de armazenamento. Então, você não pode sair criando log direto, né? Porque ela vai acabar o espaço, você vê por aqui, ó. Tem nove arquivos gravados, espaço livre, total utilizado, né? E aqui também, ó. Memória, 17% usado, 81% livre. É bem redundante essas informações, mas está aqui, ó. Ela tem aqui, eu vou botar aí uns, sei lá, uns 250 MB de memória interna, tá vendo? Eu tenho vários logs aqui, né? E o seu último log sempre vai ser o mais recente, que é esse cara aqui que a gente fez agora. Esse Data Log Rate é basicamente a velocidade de registro dos sensores, que você está tendo. Se você tem um registro mais rápido, que é um log mais detalhado, porém vai aumentando muito o tamanho do arquivo exponencialmente. Ou se você não precisa ter tantos detalhes assim, você vai diminuir o tamanho do registro. Aí fica um arquivo menor, né? Mas a diferença não é tão absurda. Então fica por aqui, né? E é o seguinte, a gente não consegue ver o log aqui. Na rondata. A gente vai ter que baixar para o computador, para depois a gente abrir e analisar. Então a gente vai clicar aqui. Vamos mandar aqui um... CVIES. Ó. Botar aqui, ó. Teste. Teste 1. Para a gente saber aqui. Botei de 1 até 1 de mais. Salvar. Ela está baixando. Aí você vê, né? Se for um arquivo grande, demora um tempinho já. Pode até apagar aqui, que vai ser um teste. Vamos deletar. Beleza, pessoal. Então agora a gente baixou o arquivo de log da rondata para o nosso computador. Então agora a gente vai fazer a leitura. São dois passos. Um pouquinho diferentes das programáveis convencionais, né? Aí você vem aqui no menu Data Log, Load. Você vai carregar. Está aqui, ó. Teste 1, 1, 1, 1. 153 kb só aqui que deu. Não, sei lá. Um minuto de log. Mais ou menos que deu aqui. E aqui do lado, você vê, ó. Aqui tem um gráfico, né? Todas as injeções programáveis têm isso. É bem sim lá tudo parecido, tá? Você consegue passear aqui, dar zoom, aumentar, jogar para cá, navegar pelas setinhas, está vendo? E do lado de cá, você tem uma informação mais detalhada. Com RPM, velocidade, a marcha que eu estava utilizando. É, tem esse diferencial, né? Como é nativo do carro, tem um sensor de embreagem. Eu tenho informação de qual marcha eu estou engatado. Eu tenho mais informações aqui do que comumente eu tenho, né? Nas outras injeções programáveis. É, mas olha só. E outra coisa que é muito importante. Geralmente, a escala da rondata segue o padrão americano, tá? Então, você vai ver milhas por hora, galões de combustível, peso, né? Quilo, né? Eles são libras. Então, mas você consegue mudar isso. Você vem aqui, ó. Por exemplo, quilômetros por hora. Está aqui, ó. Dá dois cliques. Ele vai abrir essa telinha. Você seleciona aqui, ó. Velocidade. E vem aqui. E escolhe a métrica que você quer. Em casa, quilômetros por hora mesmo que eu quero. Beleza? Só fazer isso. Não tem nem o que é aplicar nem nada. Close. E vou analisar aqui logo. Isso aqui tudo. Esse tempo todo aqui foi o tempo de lenta. Está mostrando para vocês. Está ligando. Isso aqui eu comecei a andar com o carro. Mas você vê que... Você vê por esse verdinho aqui embaixo que eu estou com 13% de pedal, ó. De acelerador. 800 RPM. Então, ou seja. Zero quilômetros por hora. O azulzinho ali embaixo é 4. Então, ou seja. Eu estava andando. Estava saindo com o carro na principal. Tá? E aqui, ó. Onde a barra verde sobe. Aqui, ó. Sobe lá no pico dela. Que é a hora que eu acelerei. Então, eu vou analisar aqui rapidinho. Ó. Pisei aqui, ó. 100% de pedal. Ufa. Meu MEP. Que é o... É... É a pressão no coletor. Está 90 kPa. E segue... É bem similar a Mega, no caso, né? Que também é kPa. E não vai ficar mais do que isso mesmo. Porque eu estou em altitude. Né? O ponto foi para 26 graus. O bico injetor pulsando a 9,9 milímetros segundos. Né? E você vê. A velocidade de 28 quilômetros por hora. Né? Segunda marcha que eu estava aqui. Aí, 2.500 RPM. E fui andando, ó. Fui acelerando. Você vê que o ponto de ignição dá uma baralhada ali em cima, ó. Está vendo? De 33 já para 38. Depois cai 36. Então. Isso aqui. Já é uma coisa que é bem diferencial do... Dos... Dos Honda, né? K20, K24. Ele tem um... É um sensor de pré-detonação. Por cilindro. Isso aqui porque é o seguinte. Ó. Eu dei uma reduzida de ponta aqui. E você vê aqui do lado de cá, ó. Olha que informação importante. Isso aqui. Não dá para selecionar. É o... Caramba. É o sensor de detonação. Ou seja. Estava dando detonação, pré-detonação, pré-ignição no carro. E ele foi atrasando ponta. Você vê que certinho. Ó. É... Pré-detonação, cilindro 1, 2, 3, 4. E um dos diferenciais desse modelo, K20, K24 da Honda, é que ele tem cinco sensores de pré-detonação. Quatro ou cinco. Não me espalha a memória. E é um por cilindro. Então ele fala exatamente qual cilindro está dando pré-detonação, ó. E olha que legal como é que tem as diferenças. O porquê disso. No cilindro 4, a gente teve duas pré-detonações. No cilindro 1, a gente teve cinco. No cilindro 3, tivemos 12 pré-detonações. Por que que dá essa diferença? Né? Diferenças de motor, de cilindro mesmo. Porque todo motor tem diferença de todos os cilindros devido ao coletor de admissão, a compressão do cilindro, né? O desenho do coletor de escape também. Então faz um cilindro ter uma eficiência volumétrica maior que a outra. Temperatura do cilindro. Então causa essas diferenças, né? Às vezes o cilindro, 30 graus por um cilindro, está perfeito. E para o outro, o irmãozinho do lado ali já está extrapolando, que parece ser o caso aqui. Ele contou 12 pré-detonações. Olha, isso aqui é absurdo. Tem coisa errada nesse carro. Então, olha, você vê que ele reduziu o ponto aqui, jogou para baixo. Depois o ponto foi para cima de novo. Foi para 40, 36. Foi para 36 de novo. Por quê? Porque eu já tinha soltado o pé. O pé estava aqui, zero. Mas antes, olha, ele chegou para 38, jogou para 36. E tem um meio termo aqui. 42 de graus. Então, olha, isso aí. Quando eu soltei o pé, ele subiu. Porque eu já tinha soltado o pé. Então, o ponto vai lá para cima mesmo, para dar o freio motor. Aí foi reduzindo e voltando dentro do carro. Beleza, é um vídeo rápido, pessoal. Espero que tenham curtido. Depois vou tentar desbloquear essa rondata para ver se a gente consegue mexer em mais recursos. Está bloqueada ainda. Só peço para vocês que dê aquele like e escrevam com um comentário qualquer. Só para dar ajuda no engajamento do canal aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.